Fala pessoal do YouTube sejam bem vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included e deu ruim nas minhas nas minhas células eletrolíticas entrou água salgada aqui tá mó bagunça o bagulho ficou louco aqui eu vou ter que arrumar isso aqui é senão vai vai zoar tá tudo o esquema aqui aí vamos arrumar isso aqui rapidinho tá aí a E aí Aica beleza descobri que eu Eu não tinha ainda a porcaria do dessalinizador. Beleza, vamos lá. Vou puxar o dessalinizador pra cá. Essa água vai sair aqui salgada. Ok. E aí eu vou... Bom, por enquanto não tem problema isso aqui ficar quebrando. Os pacus aqui tá ok ou não tá? Não, não tá ok. Eu preciso fazer a alteração aqui. Nessa parte dos pacus. Eu consigo colocar isso aqui, ó. Consigo. Não atrapalha a saída de líquidos, não. Eu acho que nessa posição aqui tá ok. O aplicante só não consegue pular ali, né? Mas eu preciso fazer um esquema aqui que é o seguinte. Eu preciso que fique no máximo dois pacus aqui. Nessa área aqui. E eu tenho lá carista também lá pra tomar cuidado, né? Pra tomar conta, ó. Só resfriar já aqui, ó. O magma já tá na temperatura aqui que já deveria estar solidificado, ó. 1.407, ó. Essa parte aqui já tá quase toda fechada. Eu tô pensando seriamente em não jogar o magma pra cá. Eu vou fazer esse caminho todo de magma, sendo que eu poderia deixar esse magma aqui, ó. E aqui tem vácuo, já pra separar. Não sei não se é uma boa ideia eu fazer lado. Eu acho que a ideia boa mesmo é eu fazer desse lado aqui, ó. Já tá a bomba aqui, já tá tudo certo. Faria mais ou menos aqui, ó. E aí é bom também que a porta já vai esquentando, porque senão vai... Peraí, deixa eu ver. Se eu fizer dessa altura aqui, eu tenho que colocar uma porta aqui e uma porta aqui. É pra escorrer o magma. Então eu tenho que ter esse bloquinho aqui de distância. Isso eu tô fazendo enquanto vai quebrando lá, tá? Vou colocar. Aqui. E aí aqui eu vou ter uma porta que vai ficar nessa portão e outra que vai ficar nessa portão. Pior que se eu colocar aqui vai me atrapalhar, né? O mínimo que eu posso ter de tamanho é esse tamanho aqui, ó. Três de altura, porque são dois gases e o magma acumulando aqui embaixo. Então é uma porta aqui, uma porta aqui. E outra porta aqui. Vou ter que tirar essa escada. Vou colocar uma porta aqui. Essa aqui é a altura mínima, né? É, na verdade eu precisava de mais um de altura. Precisa de mais um de altura. Eu não quero encostar isso aqui, ó. É, aqui não vai dar certo, não. Pra lá. Tem pouco espaço aqui. Levar pra lá mesmo. Pior que se eu quebrar isso aqui agora, eu vou perder esse aço aqui, né? Essa porta aberta e essa aqui também. Não vou perder esse aço. Beleza. Vou botar a minha pesquisa aqui. Caramba, eu não tinha feito a pesquisa do dessalinizador, mano. Já bem que eu tinha uma pressão boa de oxigênio, né? Agora, eu preciso levar... Aqui vai ter o filtro. Então, um vai subir com a nafta e vai pingar ali e o outro vai ir direto com o magma. Então, o que vai vir pra cá é magma. Será que vai dar os canos? Não vai dar, com certeza. Ah, não deu, ó. E tem que ser obsidiana. Tem que ser. É obrigatório ser obsidiana porque... Não vai derreter se for outro cano. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Deixa eu ver mineral construtível, mineral. O que eu tenho de obsidiana aqui que eu posso trocar? É granito. Granito. Baixa ígnea. Isso aqui é tudo obsidiana. Pior que pra trocar eu preciso quebrar. Eu não consigo pôr por cima da outra. E cada uma dessas aqui equivale a um pedaço de cano. Estruturas de fundo. Quebra tudo. Vai ter jeito. Aonde mais que eu tenho obsidiana aqui também é obsidiana? Não, aqui é rocha ígnea. Obsidiana aqui. E aqui tem mais obsidiana. Vamos ver se isso aqui é o suficiente pro que eu quero fazer. Eu já tenho que começar a pensar já também na troca aqui, né? Porque... É, não adianta. Eu preciso tirar esse daqui. Eu não consigo escavar obsidiana do jeito que eu tô aqui. Não consigo. Aqui já é neutrônio. Eu já gastei praticamente toda a obsidiana que eu tinha disponível. Aqui eu ainda tenho que colocar dois gases, né? Então eu tenho que pôr aqui um... Cadê? Esse aqui esvaziador de botijão de aço pra ele não derreter. Já vou colocar aqui pra ele ir esquentando. Conforme for pingando o primeiro magma aqui. Eu tô jogando no beta aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazendo aos poucos que dá. Bastante ainda aqui. Caramba, ficou muito longe, né? Eu tinha que colocar... É que também o magma não tá me ajudando na posição que ele tá aqui. É o que eu não quero... Porque eu tô encarando como... Ih, isso aqui não pode iluminar não, mano. O Bog Bucket não pode iluminar. Ele tem que tá no escuro. Morreram. Pegou de bom aqui pra mim. Comida. Tem mais... Mais duas toneladas. Oxidiana. Beleza. Ficou tudo ok. Então, depois que isso aqui esquentar... E tiver... O magma ficar líquido aqui em cima. Que vai demorar um pouco. Né? Porque o magma vai começar a pingar aqui. Vai demorar um pouquinho. O que eu preciso fazer? Eu preciso de um ponto pra... Jogar... Quanto tem de... Tem 180 aqui. Eu vou ter que construir um bloco ali no canto pra tirar aquele magma dali. E eu vou jogar... Pode ser de... Bocha Ignea mesmo. Eu preciso esfriar esse daqui. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que... Ih, obsidiana. Tá difícil aqui, hein? Vamos fazer um loop aqui. Né? Pra quem não conhece esse sistema. É o sistema que eu desenvolvi pra fazer o Sifod, né? Que é... É o sistema... Sistema de fusão operado por duplicantes. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe... A ideia dele... É... Fundir metal. Né? Transformar metal em líquido. Funciona muito bem. Quando você tem as coisas disponíveis, funciona muito bem. Ah, vai rolar. Como é que tá a pesquisa aqui? Já terminou? Será? Preciso fazer a troca. Ah, já terminou. Vou terminar agora as pesquisas tudo. Começar de cima pra baixo. Ó, tá vendo? Já tem... Ó, isso aqui é um erro da Clay, ó. Eles não poderiam fazer isso aqui, ó. Colocar como conteúdo da DLC esse motor aqui. Esse motor não é conteúdo da DLC. Motor não é. Motor já é conteúdo do Vanilla. Diana. Já não tem. Preciso quebrar mais. Isso aqui vai levar pra lá magma. Só depois que começar... Então aqui puxa magma. Lá. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui eu configuro pra 1kg. É mais que o suficiente. 1kg. E eu tenho que transferir essa temperatura. É, depois eu posso trocar esse bloco aqui. Aí ele vai pegar a temperatura da água. Né? Ele vai transferir essa temperatura pra cá. Então vai dar bom. Então o cano aqui... Ixi, ainda não tem. Pra isso aqui, por favor. E vamos voltar lá na base principal. Enquanto eles vão fazendo o que tem que fazer aqui. Porque esse pacu tá soturno. Isso atrapalha... Conforme o vídeo lá que eu fiz lá, né? Pacu soturno. Ô, louco. 52kg de oxigênio. O que aconteceu aqui? Ô, louco. O que aconteceu aqui? Estourou uma bomba de oxigênio aqui. Eu não sei da onde. Da onde será que foi isso? Tá, beleza. Vamos lá. Tá, tudo bem. Não vai fazer mal. Não tem problema. Tipo, não vai estragar a minha base. Achei estranho. Eu não lembro de ter esse oxigênio... Isso aqui tinha que ser o contrário, né? Pra cá. Cá. Sai aqui. E entra aqui. Certo? Isso aqui vai ficar tudo desligado. Então, o que eu posso fazer? Eu ainda posso fazer um loop aqui. Pra entrar aqui também, ó. Aí a água vai vir pra cá. Vai virar e depois eu posso só tirar. Na verdade, é melhor até pôr uma ponte aqui. Assim. Aqui. Aqui. Prioriza aqui. Quanto de hidrogênio eu tenho aqui? 212 quilos. O hidrogênio deram uma... Deram uma diminuída no brilho do hidrogênio, né? Antigamente, 200 quilos de hidrogênio. Era bem rosa. Eles vão construindo lá. A gente volta aqui. Então, esse sensor aqui, ele vai ligar... Liberando magma. Magma. Ele vai abrir pra cá. Esse interrompedor de aço vai mandar pra cá. Aí, construiu. É isso que eu queria. Tá vendo? Transformar o... O material que tava aqui em... Em... Em sólido. Pra poder tirar dali. Nada de obsidiano, né? Será que deu pra construir tudo? Atenção. Boa. Tá pesquisando. Rolando. Beleza. Isso. Entra aí. Aí, boa. Já no ataque tá, hein? Aí. Ótimo. O cano tá pronto. O cano que vai levar o magma pra lá. Todo de obsidiana. Então, agora... Isso aqui eu troco pra rocha ígnea. Que eu tenho bastante. 30 toneladas. Aí, preciso colocar a parede de fundo. Pequena. Aí, eu vou colocar ela... Tem o plástico pra construir uma bomba pequena? Bomba de um quilo? Tenho. Importante. Aí, eu só faço um bloco aqui, ó. Só pra puxar pra lá a nafta. Aqui, ó. Pago o cano aqui em cima. Olha, eles já pegaram já a rocha que tava aqui, ó. Então, aqui não vai ter troca nenhuma de temperatura. Eu coloco aqui uma bomba de líquido plástico. Essa bomba de líquido plástico vai puxar... Pra onde? Porque aqui o cano tem que passar direto, né? Então, ainda falta obsidiana. Quebra aí. Voltando lá na cidade... Na... Na base principal. Eu tenho material pra isso? Então, o problema de ter estourado essa bomba de oxigênio é exatamente o fato de que, né? Sumiu todo o meu dióxido de carbono aqui. Ele ficou concentrado, o meu dióxido de carbono. E a bomba era muito grande de oxigênio. Aí, concentrou tudo. Então, as plantas ficam ruins por causa de pressão. Né? A minha comida agora ficou exposta. Esse é o maior problema. E a água já desceu. Já, já desceu. Então, eu posso quebrar essa ponte. Não, ainda não. Ó. É isso aqui que eu queria, ó. Fazer o giro aqui pra baixo de novo. Eu posso tirar essa ponte aqui. E aí, tirando essa ponte, a água volta. É isso. Automático já vai arrumando as coisas, ó. Não precisa nem me preocupar. Ó lá. Pronto. Todas as células estão boas de novo. Vai dar um dano por elemento errado, porque ainda tá dentro do cano, né? Quebra aqui. Assim que quebrar aqui, a água volta. Ó lá. Eu já posso quebrar esse cano aqui de volta. Pronto. Agora não tem problema. Agora qualquer água que vier... Vai ser resolvida. Voltando em Carisca. Baixa a Ígnea. Beleza. Vamos lá. Canos de Obsidiana. Ai, que negocinho que dá trabalho, viu? Esse cano aqui, ele vem por aqui. E aí, ele vem... Pra cá. Só que ele não pode vir pra cá, porque eu tenho que resfriar essa nafta. Esse é o erro. Vira aqui. Aí, eu vou puxar esse cano um pouco mais pra cá. Pra eu poder resfriar essa nafta por dentro do... Pode ser de ouro. E a nafta vai... Aí eu vou pôr de aço. Né? Aqui, ó. Só esse espacinho aqui, ó. Aí, aqui volta a ser Obsidiana. Porque eu vou passar a nafta vai esquentando, né? Porque a bomba vai gerando calor. Isso vem pra cá. Pra eu puxar... Da maneira correta isso aqui, eu tenho que puxar esse cano pra cá, ó. Tem que puxar esse cano pra cá. Será que já tá tudo certo pro sistema funcionar? O cano de saída já tá pronto. O... O material de escolha já tá... Já tá feito. É o magma. Vamos acelerar isso aqui. Vamos ligar. Ih. Porque assim que eu jogar a nafta aqui, não tem volta, tá? Eu jogando a nafta aqui, não tem mais volta. Ele terminando essas paredes de fundo, eu já posso... Ó. Aí o ovo da mocura de pedra saiu. Quem viu ali? Quem viu? Assim que ele nascer, eu já posso trocar, já. E aí eu troco a alimentação pra... Rocha Ignea. E aí, boa. Ok. Agora... Eu acho que tá tudo pronto. É só pingar a nafta ali agora. Meu Deus do céu. Se der ruim isso aqui, é um estrago, hein? É um estrago porque... É gás ácido na cara. Tá vindo a nafta. Então não vai deixar cair dentro do magma. Aí, puxou. Ice. Beleza. De um em um quilo. Não. Por que que a bomba desligou? Ai, meu Deus do céu. Peraí. Caramba, essa... Ela não vai puxar porque tá passando por dentro dela ali. Eita, esqueci desse detalhe. O sensor aqui, ele tá... Ele vai ficar puxando, só que vai ficar pingando aqui. Eu tenho que pegar alguém pra secar aqui agora. Alguém pra secar. E alguém pra... Construir. Vai adiantar construir, eu acho. Quanto tem de nafta ainda? Putz, tem 49 quilos. É, se a bomba não puxar... Quer dizer, a bomba não puxa porque o líquido tá passando na frente. O líquido tá passando na frente. Gente, fiz errado aqui, esse cano aqui, ó. Esse cano, ele já tem entrado direto no sensor aqui, ó. Fiz besteira. Ter passado ele por cima aqui. Agora eu vou ter que me virar. Vou ter que desconstruir a bomba agora pra... Pois vai dar tempo. Secar e tem alguém perto aqui pra secar? Não, tem que secar antes de fazer 39 quilos, mano. Aí. Acho que deu. Ufa! Se ele faz acima de 39 quilos, já era. Aí, o magma vem vindo pra cá, na moralzinha. Hum, tá quebrando aqui. Pode quebrar, não pode quebrar, não pode quebrar, não pode quebrar, prioridade, tarefa. Conserta aqui. Não pode quebrar. O magma tá frio. Conserta o cano. Obrigado. Aí. Mais algum cano quebrado? Aqui, conserta também. Prioridade 10. Aonde for quebrando, vai consertando. Porque esse cano, ele vai ter que subir a temperatura dele. Porque o diferencial de temperatura tá muito grande. É, isso aqui não vai esfriar de volta, né? Pode desmontar isso aqui. Nem tá num bom lugar. O magma tá muito frio. 432. Pode desmontar também. O loop ficou perfeito. É que a distância é muito grande, mano. É isso que eu comentei naquela hora lá, sobre a distância. Aí, quebrou. Ai, droga. Isso vai fazer voltar pra cá. Pera aí. É a distância que tá muito grande, e o magma tá muito frio. Eu precisaria, pelo menos, fazer um loop de aquecimento. Vou precisar de um loop de aquecimento, pelo menos. Esse magma aqui, agora, vai começar a voltar. Vai estragar tudo aqui, mano. Tá muito longe. Eu fiz besteira. Não era pra ter posto longe, assim. Ah, Marcelo. Ah, Marcelo. Eu devia ter puxado pra cá. Ter feito aqui uma... O ideal é que fique no vácuo, né? Só resfrie com a nafta pingando. Em cima. Passo pra resolver isso aqui agora. Porque se voltar, não vai ter saída de magma. E o magma vai passar direto e vai pingar aqui. E aí vai cair em cima dessa nafta. Não vai dar tempo de consertar o cano ali. Acho que eu não tenho muita opção, não, viu? Passou. Já era. Não dá tempo. Não tem como. Tá bom. É. Pelo menos tá... Sai pra fazer gás ácido lá agora, né? Não dá. Não dá pra fazer nessa distância, não. Teria que fazer aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Acho que eu fiz besteira. Acho que eu podia ter usado esse canto aqui, ó. Então, peraí. Vou desabilitar essa bomba aqui. Vou zerar isso aqui. Vamos ver se eu consigo consertar isso aqui antes de dar muito ruim. Horrível, horrível. Esse lugar que eu fiz aqui é horrível. Eu tinha espaço aqui, eu acho. Ok. Vamos lá. Vou construir isso aqui. Tem um negocinho pra fazer a garrafa aqui. Deveria ter, né? Cadê ele? Fazer uma aqui pra jogar a minha nafta. Aqui não quebra, que é neutrônio. A única coisa que eu... Olha, tava no esquema aqui, mano. Era só ter colocado uma porta aqui. Uma porta aqui. Olha aí, tava perfeito. E eu me matei. Fui lá pro outro lado. Vou prestar atenção nisso aí, ó. Aí, aqui... Aí, aqui... Tem que puxar esse sistema um pouquinho mais pra esquerda. Vai aqui. Como é que tá o negócio lá na outra base lá? Tudo resolvido lá, né? Preso. Cargaram-se aí, mano. Cargaram-se aí, mano. Como é que tá o oxigênio? Ah, tem oxigênio aqui pra ele. Bastante, inclusive. Caramba, tava... Caramba, tava... Mano, tava perfeito ali do lado. E eu fiz mó rolê. Tô indignado. Só que eu tenho que puxar esse sistema mais pra lá. Desmontar isso aqui. Desmontar isso aqui. Quebrar esses canos todos. Quebra tudo isso aqui. Esse bloco aqui também quebra. Quebra. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bom, pelo menos eu consertei a parte do oxigênio. É, cara. Vou ter que trocar aqui também. Porque vai pingar aqui. Posso colocar a saída? Será que? Posso não. Acho que eu devo colocar a saída nesse ponto aqui. Tá preso? Não. Abri a porta. Agora eu tenho que tirar esse plástico e essa nata daqui. Pô, pelo menos eu não fiz gás ácido super quente, né? Que eles fechem aqui pra eu liberar esse outro espaço aqui e já começar a fazer os quartos novos deles. Não vou ficar dormindo aqui, ó. Vou dormir com cama de plástico, pô. Aqui tem plástico. Anda. Eu acho que dá pra pôr aqui, ó. Vou tirar esse plástico daqui, peraí. Passo. Tem. Péu fabricado. Péu fabricado. Péu fabricado. Essa bomba tá no lugar certo. Isso aqui tá no lugar certo. Então eu só preciso... Essa porta eu tenho que trancar. Qual temperatura tá isso aqui? 1.418 magma não... É, mas ele pinga pra cá. Tem que colocar um bloco... É, vou ter que trocar isso aqui de lugar mesmo. Tem que pôr aqui embaixo. Pôr aqui, ó. Pôr aqui. Consegui colocar um bloco aqui. Sim. Caramba, mano. Tá, vamos lá. Agora eu tenho que mudar todo o esquema aqui. Então... Isso vem pra cá. Isso sobe... Aqui... Aqui mantendo esse esquema. Acho que tem nafta aqui dentro, né? Pior que não tem nada. Esse cano... Desce aqui. Essa obsidiana... Até pode ficar aqui, não vai me atrapalhar. Tem que tirar esse aço daqui, essas coisas. Tem duas toneladas de plástico. Tem muita coisa. Pega aí todo o aço aí que tá errado. Aí, aqui eu vou pôr o sensor de novo. Tudo de novo agora. Tudo de novo. Sensor... Elemento aqui. Pra cima, pra ficar na reta ali. Sensor de elemento. Redor. Tá lá. Liga esse cabo. Recolher essas coisas aqui. Vou dar isso aqui pra... Coletar somente. Eles vão pegar tudo que eu mandar recolher. Certo. Aí vai... Magma. Ok, beleza. Esse cano. Pior que os dois pontos aqui... Fazer assim, ó. Aí eu posso pôr uma ponte aqui. Assim. Aí eu posso tirar... Esse cano aqui. Vem lá. Ok. A água tá vindo toda pra cá. Agora não tem importância. Qualquer água que eu puxar... Não vai ter problema nas células. E... Minha comida tá ok. Tem nove quilos. Baixou bastante, né? A pressão. Baixou pra nove quilos. O cano se respira muito. Ficou de bola. Ó, tá lá em carista. Aqui é onde o bicho tá pegando. Aqui, né? Vamos setar pra... Agma. Tá marcando aí que não tem cano. Ah, é a saída aqui. Mais alerta amarelo. Tá aqui sim. Tá nafta. O bom é que aqui já tá tudo quente agora. Então o magma vai pingar líquido. E aí ele vai fazer... Tem que trancar essa porta. Será que eles alcançam jogar o... Será que eles alcançam? Peraí, antes de... Deixa eu trancar isso aqui primeiro e testar. Tarefa. Gás. Respirável. Oxicarbono. Alcança. Beleza. Ok. Ah, mas acho que alcança porque essa porta aqui vai abrir. Peraí, deixa eu tentar trancar essa porta. Porta não pode abrir. A de baixo eles não alcançam, né? Não permitido. Tá, deixa eu ver aqui de novo. Tarefas. É, não alcança. Ai, sacola. Tá, mas eu acho que se eles chegarem aqui por baixo... Peraí. Não, por aqui por baixo dá sim. Cancela aqui. Automático. Aí eu ponho uma escada aqui de obsidiana. E aí eles conseguem alcançar por baixo. Quando tiver magma já pingado aqui, o gás não vai vazar. Nem por baixo e nem por cima. Beleza. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Oh, sai daí, ó. Agora sobrou um monte de obsidiana. É dessa cagada que eu fiz aqui. Perdi um... Isso aqui é o quê? É isso, nafta. Vou de bola. Aí, vamos ver. Acho que agora alcança, hein? Quer ver? Por que que não alcança? Porque eu acho que tem que colocar aqui. Aí, boa. Beleza, alcança. É isso que eu queria. Tudo pronto? Beleza. Mas aí a gente continua no próximo episódio, porque esse aqui ficou longo demais, já. A gente se vê lá. Valeu, hein? Falou! E aí, boa. E aí, boa. E aí, boa.